O que é que eu quero dizer pra vocês? Quem é que é o Maníma Campos? Mas quem é o Maníma Campos? Cuida! Quem é o Maníma Campos que é o melhor? Quem é o Maníma Campos? Vem com os candidatos dos Jairus, da Disney, da Disney. Mas tratamos o Maníma Campos com muita voz, com muito carinho, com muita atenção. Nós trabalhamos por necessidade, como nós sempre fizemos. E agora é a hora do reconhecimento, reconhecer. O trabalho que eles devem ter feito com o Maníma Campos é votar 4410. As obras do Maníma Campos, portar de voto, fiz o seu inimigo 4410. Porque são quem vai com o Maníma Campos, coisa que nunca um deputado penal fez. É a hora do reconhecimento. É a hora de dizer sim, sim ali no campo. Se o Maníma Campos você gosta, você tem que gostar dos deputados que o Jairus traz, porque são eles que vão dar um por aqui. E segundo, né? Viva o meu amigo Fred. É o meu. A senhora do meu amigo do coraçãozinho aqui de Pedreiras. É o 12h33. Esse voto tem que ser um voto que muita confiança nos pede. Nós precisamos gostar do Maníma Campos e o FED, vale a pena ter fé de mim. Vale a pena ter fé com o voto da lista de voto nos defender. E depois, em seguida, nós vamos votar o nosso senador, a Flávio Guilherme Campos. Mas eu queria te pedir, de maneira muito especial, muito especial para o nosso futuro governador. Senador da República, quantas vezes já esteve aqui? Senador da República, muitas vezes esteve aqui no mapa, inclusive na zona rural. É a hora também, meus amigos, da gente abrir as portas de Limatão, fora do Palácio. O Palácio do Leão vai abrir as portas da cidade de Limatão, que é do Maníma Campos lá. Então, eu sei, eu já tenho pesquisa que mostra que 70 e poucos por cento já não firma o ano de 12, 10 e 11 no mundo. É muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês. Por fim, beijo, beijo, beijo. Um grande abraço, beijo!